O PM acusado de matar um médico num bar da Asa Sul virou réu no processo depois de denúncia oferecida pelo Ministério Público. O tiro saiu da arma do policial André Barroso Fernandes da Silva em 28 de novembro de 2019. Uma carabina calibre 5.56. O médico Luiz Augusto assistia ao jogo do Flamengo num bar na 314 Barra 15 Sul. Ele conversava com um amigo, um sargento reformado da polícia, em frente ao teatro dos bancários, quando dois policiais os abordaram. Ao descobrir que o ex-policial estava armado, o tiro foi disparado. O atirador alegou legítima defesa, mas o TJDFT entende que o militar teria praticado o crime com dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de matar ao disparar. Que ele queria atingir o cidadão armado e acabou acertando o desarmado. E que um policial tem que ter um preparo diferente de um cidadão que está armado, porque ele foi preparado para isso e ele tem que ter uma postura diferente. Então a postura dele foi considerada imprudente. O André Barroso agora vai responder o processo criminal.